E nós vamos montar, cada um vai montar o seu quinteto ideal, como vai funcionar. Você vai ver ali que cada linha é um valor. Tem uma quantidade de jogadores valendo 5, valendo 4, 3, 2 e 1. Teremos cada um 15 dinheiros, 15 NBA Coins para poder utilizar e montar o nosso line-up. Cada um montando o seu e a gente vai colocar na tela os jogadores que teremos disponíveis para essa dinâmica. Olha só, valendo 5, já começa ali com o Luca Dontes. Paulo Antunes e cara que estão na tela com a gente para participarem também. Pois não, fica à vontade. Tem que respeitar posições? Esse é o time. Seria bom, né? Tem que respeitar. Se quiser botar 5 pivôs, você lida com isso. É um de cada coluna, não é isso? Você tem que ter dois armadores ali, dois alas e um pivô. Não, se eu quiser pegar dois jogadores de 5 para compensar dois jogadores de 1 e um de 3, eu posso, somando 15. Não precisa ser um de cada... O Igor, Igor de Aquino, monta do jeito que quiser mesmo. Só tem que somar 15. Só tem que somar 15. No máximo. Mas também não é para viajar. Ele já mudou o meu estratégio aqui. Eu gostei dessa novidade. Bom, Paulo Antunes já está posicionado ali. O Caio Teixeira também. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar a galera lá dos Estados Unidos montar primeiro esse time. Temos as opções aí valendo 5. Luca D'Ontos. Vou pedir para o Danny me ajudar ali para enxergar. Ray Allen. Temos ali o Larry Bird, né? Larry Bird e Bill Russell. Bill Russell. São os de 5. Bill Russell eu vi pelo rosto, não vi pelo nome que eu não estou conseguindo ler. São os de 5, né? Então vai lá, de 4. De 3 a gente tem o Jason Kitt, o Bob Cousy, o John Havlicek, o Jason Tatum e o Chris Tapps Porzins. 2. É o Rajon Rondo, o Drew Holliday, o Dave Collins, o Kevin McHale e o Al Horford. No 1 ali eu estou vendo que o 1 é o Jaylen Brown. Isso. Estou vendo pela imagem. Antes tem o Jason Terry, o JJ Barea, o Sean Marion, o Jaylen Brown e o Tyson Chandler. Bom, é meia dupla que está direto do TD Garden. Vou começar primeiro, ó. Ó, como é que é? O Igor quer que cada um escolha um jogador. O Igor fica bagunçando as próprias regras dele, cara. Estou montando meu time aqui, cara. O Vavo está montando. Vamos começar com o Paulo Antunes. Vai inaugurar o nosso monte, seu time. Paulo, você tem 15 NBA Coins para poder utilizar aí e montar o seu quinteto ideal. Tá, não precisa ser um de cada coluna, né? Eu posso mesclar um pouquinho aqui, correto? Fica à vontade. Ok, maravilha. Então eu vou de Larry Bird, 5. E aí junto com o Larry Bird vai jogar o Kevin McHale, né? Que jogaram juntos e foi realmente uma sintonia maravilhosa. Para mim o Kevin McHale, em termos de trabalho dos pés dentro do garrafão, só fica atrás do Akim Olajuwon na história da liga. Então por 2 dólares isso daqui é um investimento realmente incrível. Ok? Então Bird e McHale. E aí eu vou de Tyson Chandler, tá? Como meu pivô para proteger o aro. Que eu acho que é um jogador subestimado aqui também, custando apenas 1 dólar. Então a gente está com 8. E aí agora faltam 2 armadores, correto? Então agora a gente vai de... Eu consigo pegar ainda o Luka Dontett aqui. 8. Eu pego o Luka Dontett, 13. E aí eu vou pegar o Drew Halladay. Que panela, hein? Que panela! Aí ó, então é o Luka Dontett, o Drew Halladay, Larry Bird, Kevin McHale e Tyson Chandler. Esse é meu time. Ó, Paulo Antunes já montou o time dele e o Brunão está preparando lá. Daqui a pouquinho vocês vão ver a arte com os times montados. Caio Teixeira está na elegância, hein, Caio Teixeira? Ah, estou tentando subir o nível aqui para acompanhar o homem, né? Não, mas para chegar nesse patamar de elegância aí de Paulo Antunes, isso fica difícil. Ó, o Caio é o dia do Paulo montado na tela. Eu gosto quando você falou garbo, garbo e elegância. É garbo e elegância de Paulo Antunes. Então eu... Garbo, garbo, garbo. Eu vou poder selecionar jogadores que já foram selecionados ou não? Sim, sim, sim. Pode, lógico. É o seu time. Ah, beleza. Tá, mas vamos tentar diferenciar um pouco aqui as coisas, né? Eu vou já nos caras que estão ali por um só também, ó. Mas aí o Tyson Chandler você já foi, né? Eu vou mudar um pouco. Jaylen Brown, com certeza por um ali só. Legal. Na tira menor. Um cara que defende, um cara que ataca, atlético. Tem um arremesso. Tá, temos aqui Jaylen Brown. Agora... Vou chamar meu armador já. Eu vou com o Kyrie. Kyrie e Jaylen Brown. Eu fecho cinco. Isso aí. Kyrie Irving armando o jogo. Jaylen Brown na ala. Será que eu já trago o Porzingis ou um, peraí. Tá, Porzingis. Porzingis eu fico com oito. E agora... Mais um armador e mais um ala. É, pra complementar... Você tem sete ainda. Você pode pegar um de cinco. É, eu vou ter que... Tô sentindo falta de arremesso. Vamos com o Ray Allen. Ó. Ray Allen. Pra matar a bola. É... Mas aí... Tá, então tem o Jaylen Brown. Porzingis. Ray Allen. Vai no melhor amigo dele. O Celtics. Paul Pierce? O Ray Jarrell. Eles se odiavam. Esse quarteto aí de Boston. Então eu tenho o Ray Allen. Você tem só dois dólares. Jaylen Brown e Kyrie. Então tem o Sino de dois dólares. Vamos ao Rajon Rondo. Rajon Rondo talvez... O melhor passador. Mas aí você tá com três armadores, hein. Tem problema? Ok. Maravilha. Rajon Rondo que seria, ao meu ver, é que talvez até o melhor passador desse time, né. Então eu fico com... Rajon Rondo armando o jogo e o Ray Allen. Temos Jaylen Brown na três. Porzingis na cinco. E Kyrie na quatro? É isso que eu falei. Hum, nada é problema. Jaylen Brown. Jaylen Brown improvisa ali pra marcar um... Marcar um Larry Bird. Ele não aguentaria um Jaylen Brown marcar um Larry Bird na quatro? Ah, ele ia ceder só uns 47 pontos, assim. Mas ele ia fazer um bom trabalho, eu sei. Pá. Small ball é um furo. Tá feito. Não tem volta. Esse é meu time, minha seleção. Small ball. Exatamente. O nosso time. Então, ó. Os dois times já montados. O Brunão já conseguiu montar aí pra gente. Mostrar na outra tela. Estados Unidos com os seus quintetos montados. Daqui a pouquinho o Bruno vai montar. Ó. O Caio já se meteu numa polêmica que eu tô sabendo aí na live dele dos MVP's. Não foi isso, Caio Teixeira? Ih, não. Essas brincadeiras aqui no canal do NB Brasil só me botam em furada. Que tinha list de melhor MVP da história. Só sobeu pra mim. Qual foi? Qual foi? O que? O MVP? Tem, eu tinha que falar os Golds dos MVP's. Só que eu não tava falando de carreira. E aí eu botei os meus Golds que fizeram temporada de MVP. Eu botei o Russell Westbrook, que teve média de triplo-duplo de Oklahoma. O que é esse? O que é esse? Dois no Gold. E Steph Curry, MVP unânime. Tá. Foram os meus dois melhores MVP's da história. E o Michael Jordan entrou? O Michael Jordan ficou abaixo dos dois. Do Russell Westbrook. Ficou. Mas aí que estamos falando... Todas as vezes, cinco vezes que ele ganhou. Não. Foram cinco, né? A temporada... Agora eu não lembro qual que era do Jordan. Eu acho que foi a oito... Ah, tinha uma temporada específica que você tinha. Era o jogador daquela temporada. Aquela temporada. E aí já sabe o que aconteceu, né? Se não tem o Michael Jordan no Gold, esquece. A galera enlouquece. Isso é verdade. Isso é verdade. E aqui a minha bancada já concordou com a galera que enlouqueceu, né? Ou não? Não, o que eu ouvi é que o Caio falou que o Russell Westbrook é melhor do que o Michael Jordan. É isso que a tradução seria essa pra galera, né? A galera acha que é o que eu tô falando isso. Essa é a chamada, né? Essa que tá no thumb do vídeo, bem grande. Ó, o time do Caio tá na tela. Exato. O time do Caio e o time do Paulo. Esse é o clickbait. Ó, o time do Caio e o time do Paulo já na tela, já montados aí. Vamos fazer o seguinte, trazer o nosso time aqui da bancada no Rio de Janeiro aqui, no estúdio da NBA Brasil. Começar primeiro pelo Dennis, montando o quinteto ideal dele com 15 NBA Coins, com 15 dinheiros, hein? 15 Adam Silvers. É, pra armador eu escolhi o Jason Kidd por três. O Paulo falou mais cedo dele, eu concordo com tudo. Um dos melhores armadores que já passou pela NBA, defendia bem, passava bem, melhorou o arremesso ao longo da carreira. Quando ele foi campeão pelo Dallas, tinha um bom arremesso de longe. E aí na posição dois eu fui com o Jalen Brown, que acho que pode jogar num small ball em outra posição, mas na minha formação é pra posição dois. Então não é nem ala, é a segundo armador. E aí eu gastei meus cincos pras alas. Larry Bird na três e Novitski na quatro. Que aí se é pra ter bons arremessadores, Bird e Novitski juntos, dois bem altos, dois arremessando de tudo que é lugar. E aí sobra um dinheirinho pra colocar de pivô, escolhi o Tyson Chandler, porque funcionou bem com o Novitski quando eles foram campeões lá. Vai ter um entrosamento com o Jason Kidd, também os três foram campeões juntos. Tá baratinho, um dos grandes defensores da NBA durante um período de tempo. Acho que ficou um time legal, baseado aí nos arremessos do Larry Bird e do Novitski. Então, Vavo Mantovani agora. Peraí, vai ter a arte do Denis na tela ou eu já posso falar? Igor que manda aí. Acho que a produção tá montando. Que é que o Vavo já vai adiantando. Em instantes já teremos a arte. Fica o suspense pro time de Vavo Mantovani. Já está, já está. Rapaz, o Bruno tá rápido pra caramba, hein, Bruno? Ó, já tá na tela o time do Denis também. Vamos então pro time de Vavo Mantovani. Ó, meu time, ó. A primeira coisa que eu queria no meu time, assim como o Paulo, eu queria Don't It e Larry Bird no time. Só que os dois custam cinco. Isso me deixa com apenas cinco moedas para os outros três jogadores. Então eu montei assim. Don't It, armador principal. Fiz que nem o Denis. Coloquei o Jalen Brown como o shooting guard do time, porque ele tá num bom custo-benefício. E acredito que ele poderia fazer essa função. Meu small forward do primeiro ala é justamente o Larry Bird. E me restam quatro dinheiros. Eu coloquei ali a minha dupla de big men. O Kevin McHale e o Dave Cowens. Cada um vale dois. O Dave Cowens eu acho que ele tá num bom valor, porque é um cara que foi... Ele não é tão conhecido, mas é um cara que foi MVP nos anos 70. E um MVP por dois dinheiros. Eu achei até que era um bom custo-benefício também. E o Kevin McHale completaria ser um outro jogador de dois. Então fica Don't It, Brown, Bird, McHale e Cowens. Ficou meio Boston Celtics demais o time. Quatro Celtics pra um Mavericks. Porém, a história do Celtics é a maior. E eu acredito que não fique muito fora abusar das lendas celtas. Ó, fechamos então o penúltimo time aqui. Lembrando que a galera de casa é quem vai decidir qual é o melhor quinteto ideal montado com esses 15 dinheiros que trouxemos aqui. Então, o time do Vavo Mantovani já está na tela também. Vamos para o meu time agora, né? O meu quinteto ideal. Ó, eu sou saudosista pra caramba, meu irmão. Eu, pô, em casa tem disco de vinil. Eu sou um cara que eu gosto. Eu tava falando isso com o Vavo hoje, né? A gente tava falando sobre os clássicos que temos, né? E a disposição no Prime, por exemplo. E eu gosto de assistir esses jogos da década de 80, da década de 90, 70. Então, eu já vou começar gastando 10, meu irmão. Larry Bird e Bill Russell. Pra mim, Bill Russell, assim, é uma das lendas aí da NBA. Então, eu já gastei 10 pra começar. Aí, o que que eu faço? Coloco o Jason Terry, que custa umzinho ali. E é um cara que foi crucial pro título de 2011. O Bob Cozy, também é um cara que eu gosto. Três, então, com quatro, só sobrou um. Jaylin Brown, pra fechar esse time aí. É o meu quinteto. E é um quinteto bom pra mim. Pô, eu ficaria muito feliz se tivesse um time pra eu torcer com esses cinco. Cozy, Terry, Brown, Bird e Russell. É o meu quinteto, né? Três MVPs, três MVPs também. O Russell é o jogador com mais títulos na história da NBA. O cara tem 11 títulos. Com facilidade. Acho que foi cinco vezes MVP, né? MVP. Cinco vezes. Cinco. O Larry Bird, você não me lembra, foram três, né? E o Bob Cozy, uma lá no início. Pô, então, é assim, é. E o Jaylin Brown é um cara que caminha, pode caminhar pra isso também. É um ótimo talento. MVP das finais aí, provavelmente, sim. O Jason Kidd já lançou a sementinha da discórdia. Times na tela e a galera de casa vai votar. Né? Nos times que foram escolhidos aí. Ó, na tela. Caio, um time dele. Mamute, Denis, Paulo e Vavo. Vou pedir pro Denis. Ó, hora do print, hein, ó. Meti o MC Bean aqui, ó. Cadê a pose de Vavo Mantovani? Cadê ela? Que passou no Jassa, lá em São Paulo, a gente vir pra cá. Boa, tiraram. Cadê a pose de Paulo Antunes também, lá? Que tá numa elegância dela, mas tem que fazer a pose. Paulo e Caio, ó. Ela pose pra foto. Agora sim, vamos lá. Vavo já mexeu ali no topete. Pose pro print. Que isso, Paulo Antunes meteu ali, ó. Pose de modelo, meu irmão, ó. Capa da caras o Paulo Antunes, hein. Olha só, a rapaziada tá pegando no meu pé hoje. Além de trazerem daqui a pouco um frango pra galera comer aqui, eu não vou poder comer. O meu time, porque na enquete só cabem quatro pra votação. É o que eles fizeram. Tiraram o meu time. Ficou só o time do Caio, Denis, Paulo e Vavo pra serem votados lá pela galera. Podem colocar quem ganha. Essa aí enfrenta o seu. É, aí chega lá na grande decisão, né. Brincadeira, mas... Ó, e o time do Caio tá ganhando com 40% por enquanto. Tá na frente do seu time, hein, Caio Teixeira. Que isso. Ó, a fanfic tá grande, hein. Eu tava aqui quietinho só falando, nossa, que... A fanfic tá enorme, meu amigo. Que péssimas... Que péssimas escolhas que eu fiz olhando os outros times. Mas se a galera tá feliz, eu tô feliz também, pô. É isso aí. Acho que vale. O... O... Nosso coordenador aqui, ele está curioso, o Paulo Antunes, porque ele quer que você diga qual é o melhor time desse que está na tela, sem ser o seu. Porque, obviamente, o melhor é o seu. Você escolheu peça por peça. Mas fora o time que você escolheu, dos outros quatro, qual você escolheria? Eu vou ver aqui. Ah, eu escolheria... Ah, tô olhando aqui. Só um segundinho. Difícil, é acirrado. Ah, eu acho que eu iria de... Jason Kidd, Jalen Brown, Larry Bird. O time do Danish? Não, eu iria de Luka, Jalen Brown, Larry Bird, Kevin McHale, Dave Cowens. Então, o Vavo. É, o Vavo. Ah, o time do Vavo escolhido. É, o Paulo Antunes. Temos muitos pontos em comum, né, eu e o Paulo. A gente só trocou dois jogadores. Cara, senti falta do Roland Blackman. Do deles também é fantástico. Ei, Paulo, eu senti falta do Roland Blackman. Metia a bola, hein. Gostava dele. Metia a bola. Ele, lembra, ele, Derek Harper, Roy Tarpley, né? Os Mavericks tiveram alguns bons times lá nos anos 80, e o Blackman metia a bola mesmo. Bom jogador. É, talvez, é porque se for colocar todos ali, né, foram muitos jogadores relevantes. E se, posso mudar as regras? Posso mudar as regras? Posso, a regras. Cada um pode colocar um sexto homem, mas tem que ser alguém que não está disponível aqui. Como, por exemplo... Ó, saiu a corrida pelo título. Caio em primeiro. Paulo Antunes em segundo lugar. E o terceiro. Vavo Mantovani, terceiro colocado. Empatou aqui. E na lanterna, na última posição. Eu estou vendo empatado aqui. 19 é 19. Em tênis botana. Em tênis botana. Ó, falou que a votação foi apertada. Quantos votos aí, Vavo Mantovani? Fala pra ele. 589 no momento. Foi rápido, hein. E o Caio está vencendo. Qual a diferença do Caio para o Paulo? Ó, Caio está com 39. E o Paulo Antunes? 24. Acho que mais personalidade. Meu time tem mais personalidade. Camote, fala pra galera entrar no YouTube e ver highlights do Kevin McHale. Entra, ver highlights do Kevin McHale. Depois volta e vota. Ok? Vamos ver highlights do Kevin McHale. Ele era um jogador dentro do garrafão simplesmente excepcional. E eu estou contigo, Paulo Antunes. Porque o time do Caio é o time mais recente. Você está vendo na tela aí. As lendas são... Tem lenda da década de 90, década de 80. E a galera, de repente, não viu ainda esses jogadores, né? Não assistiu esses vídeos, né, Paulo? É, exatamente, né? Assim, eu quase peguei o Bird, o McHale e o Parrish, tá? Porque esse trio também, nossa, era uma coisa realmente impressionante. Mas o time do Caio é sensacional. É um time um pouquinho diferente, né? Funcionaria diferente. É, gente, mas um time com muita personalidade. Sim, mas teria a bola. Eu não sei se teria a bola suficiente para o Ray Allen e o Kyrie Irving. Talvez a gente teria que jogar com duas bolas de basquete. Que isso, não. O Ray Allen paradinho ali, só cornerzinho. É, não sei, não sei. Mas é... A votação não mente. Mas Larry Bird tem que estar... Para mim, Larry Bird tem que estar nesse time. Tem que estar. Para mim, é o melhor jogador aqui. Tem que ter o Bird. Eu estou contigo. Estou contigo nessa aí, estou contigo. Vou fazer o seguinte, corre aqui para os nossos estúdios. Os times estão aí montados na tela. Vou fazer rapidinho aqui com o Denis e com o Vavo, um monte do seu time. Excluindo o seu time, Denis, qual você escolheria daqueles quatro que sobraram ali, tirando o seu? Que, obviamente, para você é o ideal. Vou pedir para o Igor Barriguito de Aquino colocar na tela para a gente. Eu gostei do time do Vavo. Achei que foi uma boa sacada pescar o Dave Cowens. Ficou meio... E estava meio perdido lá no meio. A gente estava escolhendo entre os outros jogadores mais famosos. E aí a gente escolheu outras posições. E o Dave Cowens ficou lá sobrando. Acho que foi uma boa sacada. Eu acho que iria com o Vavo. E... Acho que não tem muito erro. Do mesmo jeito que eu quis começar com o Larry Bird e o Novitsky, se você começar com o Luka e o Larry Bird... Eu acho que é a melhor estratégia nesses joguinhos. Você falou do Novitsky. A despedida dele foi muito emocionante. Foi, ele é demais. Eu sou muito fã do Novitsky. A primeira coisa que eu sabia é que ele escolheu o Novitsky. O resto eu pensei depois. E eu acho que é uma boa estratégia de pegar dois com os que valem cinco. São os caras que vão decidir mesmo. Então, depois você vai procurando os que são mais baratinhos. Podia pegar, por exemplo, três jogadores que valem cinco. E pega outros dois que não estão na lista, que valem zero. É, que valem zero. Agora, só pra gente, antes da gente ir com o Caio de novo lá... Vavo, tirando o seu time, qual seria o seu ideal? Deixa eu ver. O que é o ideal, hein? O do... O do Caio é o que eu queria ver jogando. Eu iria no time do Denis, porque eu quase fui nessa linha... Ah, cês tão no jogo de compadre do caramba, meu amor. Eu quase fui... Ele tá no meu lado, né? Não, eu quase fui nessa linha de colocar o Jason Kidd ao invés do Dontich de armador e mudar o resto do time, pra ter mais dois dinheiros sobrando pra montar o resto. Eu quase fui nessa linha, mas eu fiquei com o Dontich, aí eu tive que dar uma reduzida nos demais. Eu, por exemplo, o Lado... Eu nunca fui lançando o meu irmão. Eu me Ready to go. Eu... Eu, por exemplo, o Lado...